O canal Mova-se foi conhecer projetos de mobilidade urbana criados por 30 jovens do Campo Limpo, bairro da periferia de São Paulo. Eles foram resultado de um trabalho de meses desenvolvido através do projeto Arruaça, uma metodologia de educação e empreendedorismo criada pelo Ogan Gorra. Nossa proposta é ir nos lugares fora do centro expandido e compartilhar experiências, trocar, fazer vivências urbanas, pedal, estimular que o jovem olhe mais para o seu bairro e proponha soluções para o bairro. Eu moro no Campo Limpo há 17 anos, mas aí quando eu passo a ressignificar o meu bairro, ele se torna outra coisa para mim, ele de fato se torna meu. A gente se conectou com lugares, a gente conheceu pessoas, a gente foi mapeando as coisas boas e as ruins, as coisas que a gente poderia melhorar, as coisas que a gente poderia impulsionar. Então o Arruaça foi transformador nesse sentido de não só falar de mobilidade, mas de conectar e apropriar daquilo que existe, que está aqui e que é nosso. Foi muito bacana, cresci muito, mesmo tanto academicamente, aprender um novo projeto e como individualmente, pessoalmente, realmente eu cresci. Um dos projetos, o Bike-se, é um aplicativo de comunicação entre comunidade e poder público. O usuário relata um problema das condições dos ciclistas que será adicionado a um mapa encaminhado ao poder público. Ele também poderá fazer uma intervenção artística no local para chamar a atenção. A gente teve que discutir mobilidade, com certeza, para poder fazer a estruturação dessa plataforma. A gente teve que discutir a sua relação, a minha relação, a nossa relação com a região, para poder fazer isso e foi um processo super transformador para mim. Com o nosso mentor, o Daniel Guti, a gente conseguiu entender mais e colocar para a parte prática do que é construir um projeto de mobilidade. Eu acho que o produto final ficou bem interessante, ficou bem legal. A ideia, tanto conceitualmente quanto a prática, ele é usado na medida certa, ele é local e também, quer dizer, ele vai do micro para o macro, ele contextualiza localmente e age também na cidade como um todo. Eu acho que ele está bem alinhado com a expectativa, pelo menos nossa, de uma mobilidade urbana mais interessante, mais democrática, mais ativa e também trazendo a questão da participação social e do controle social. Acho que isso é fundamental e eles estão estimulados a pensar, agir dessa forma e o projeto vai nessa linha. Outro projeto, QG da Bike, é um empreendimento social voltado para a educação. Oficinas mostrarão todo o potencial e soluções que a bicicleta pode proporcionar na transformação da comunidade. O Arruaça foi bem transformador para mim, porque até então eu não conhecia muito os problemas que os ciclistas enfrentavam para conseguir se deslocar da cidade, da periferia para o centro, como que estavam as leis para eles, a implantação de ciclovias. Então foi bem enriquecedor para mim tomar consciência disso e até para desenvolver esse projeto nosso, pensando mesmo na mobilidade social por meio da bicicleta. O projeto que eles estão fazendo é muito próximo de um projeto que o Bike Anjo tem, então o Bike Anjo também vai dar toda a estrutura para eles nesse primeiro momento para começar esse projeto, para colocar, porque não pode ficar só nessa apresentação, nesse sonho, tem que agora a partir das próximas semanas já pensar em colocar na rua para fazer rodar esse projeto. O jovem ele é inteligente, ele é sagaz. O que falta às vezes é o estímulo, é o empurrão. É alguém provocar um olhar e criar uma oportunidade para ele desenvolver. Inscreva-se no Mova-se, participe. Se quiser colaborar, envie fotos e vídeos sobre mobilidade urbana da sua cidade para o nosso WhatsApp. Inscreva-se no Mova-se, participe. Inscreva-se no Mova-se, participe. Tchau.